oi galerinha dos youtube das internet e aí mesmo que manda você tá bomzinho eu tô com calor calor pra caramba fora isso tô pobre também também tô com calor e pobre também deixa eu ver tem mais agora é aí tem o hud também é que eu não gosto dele entendi ele tá aqui ó na hora de montar câmbio hoje pelo amor de de deus ajuda aqui que é pesado aí oi 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 e oi oi O que é isso? Qual é a boa funilaria desse aqui, hein? Da hora, né? Boa e barata. Quantas lixas você gastou? Rapaz, três. Três caixas, né? Três discos flap. Acabei com a tita do carro. Você tomou sustinho? Tomou? Você estava filmando? Não filmei. Deve ter filmado, né? Não foi aquele susto de jogar tudo para o outro. Sim, obrigado, mas... Fala quando dá aquele... Rappos coming and they disappear. I'm trying to stick around every year. No one falling on deaf ears. Join the successor, just watch me succeed. Been on my job and you been on the D. I know some people that say that they got me, but I know deep down that they want me to bleed. Never been into the fairy tales. I told myself that I wouldn't fail. I got that clean up my basement, their bodies of rappers are leaving an awful smell. I want to taste that luxury. Parece o Fusca, Cezana, né? O pior foi o Guedes veio aqui. Falou, me dá alguma coisa para eu fazer, né? Tal, não sei o que o menorzão já. Vou comprar umas lixas lá para você lixar o Fusca. Estamos aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha, olha o movimento do trizão. Faz aqui aquela pulsãozinha para baixo agora. Olha! Quem é Felipe Franco, Felipe? Tá bom assim? Manda o joinha, então. Manda o joinha. Você fez uns caras virem direto da balada. Você atrasou. Olha, veio de pijama ainda. Marca 10 horas e chega a 8,50. Você tá sentindo o cheirinho de Chanel número 5? A menina aqui de boca. Aí, olha, vai lutar lá. Falei, rapaz. E o seu bem-vindinho, pega rapaz aí, velho. Então, olha o cheirinho de Chanel número 5 aqui, ó. Como é que sempre o respeito desse jeito? Tá ligado. O respeito é no trampo, né, rapaz? Tá ligado, né? O único que te defendeu aqui, viado. Seu cu! Os caras tudo aqui falando. Falei, mano, o cara não vai vir. Falei, mano, se o cara... Olha, qual que é? 10 horas? 10 e 15 ele tá aí. No máximo. Mentira, você falou que ele acorda só mentira. Isso aí é tudo inimigo seu. Tudo. Deu uma raspada, né, gente? Curtiu. Eu mandei o vídeo ao vivo ontem pro quarto. Para na frente ou atrás? Na frente. Na frente. Cabragem não? Garantir. Mas tá com salva? Tá um pouco. Estamos aqui. Unidos nesse momento. A turbina foi feita, mas ela... Deu uma pequena raspada ali, tá vendo? Tá longe. Antes que aconteça esse... O pior. Já desmontou. Já desmontou. Vamos ver o que aconteceu, né? Ponte aqui, o mangote aqui. Só isso? É, vai a rota da... Você tá fazendo esse show todo? Vai. Quanto que é o ingresso? Vai, Rafael. Segura aí. Põe agora a caçadeira pra trás. Pra cá, pra cá, gente. Pra cá. Sacar a porra. Aí. Vai. Não, venha rodando. Vem, Rafael. Vai, Bruno. Mas vocês nem passaram nada aqui, não? Foi no pelo mesmo? No duro? Rapaz. A pessoa só sabe reclamar, né? Não, venha rodando. É. Uma verinha que ela traz. Uma verinha que não... Não. 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 A hora que eu sair, eu vou dar PT no camarão ali. Vai cair lá dentro do, 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 sei lá, que bota, carguera. É moçã. Moçã. Camaro. Caramba. VTB. VTB. É. Espírito. Aí, ó. Tira assim de ladinho, de ladinho. Aí. Aí. Segura. Chama. Fala aí pessoal, Will Performance. Hoje estamos aqui com o Fusca 200 TSI 2013, o carro está original, somente com o downpipe e catchback feito. A gente vai subir o mapa de estágio 2 com hard put, que é o corte de giro e pop and bangs. O carro feriu 212 cavalos original, daqui a pouco a gente vai gravar o mapa para ver o resultado, beleza? Valeu. Fala galera, terminamos aqui o remap estágio 2 com hard put e pop and bangs. O carro feriu 45 quilos de torque e 246 cavalos de roda, beleza? Vou fazer o hard put para vocês verem. O carro feriu 45 quilos de roda, beleza? Imagina o filho do Chico perguntando assim para ele. Pai, quais caras você já teve? Em 2020 eu tive 20 já. E a menina chegou como, viado? Fiquei impressionado. Estou entendendo essa... Vem que só fazer uma média. Porra, mas é o seu carro só que bonito. Obrigado, bicho. Brincadeira, cara. Brincadeira. Vamos falar, mas não é turbo. Não é turbo. Não é turbo. É muito testosterona. Rapaz, primeiramente, bom dia para a West Zone e toda a equipe, né? Opa. Equipe de mecânica, funilaria, o pessoal do lounge que está fazendo nosso almoço já. E com toda essa alegria a gente vai começar a nossa semana, né? Assim, o mapa não é bom, mas o parafuso que vocês fazem... Como vocês fazem? O mapa eu sei. Mas o... O mapa eu não gostei muito não, viu? Mas esse trabalho aqui do parafuso... Esse do parafuso vocês foram um monstro, mano. Porque vai para cima disso aí, viu gente? É. Eu vou mandar o mapa para vocês e vocês me ensinam. Tem uns caras aí... Não, não pode falar o nome, né? O mapa dos caras não é muito bom não, mas os caras fazem um esquema ali para não estragar a trava do... Para não estragar a trava do módulo aqui, ó. Faz um esquema que eu vou... Eu fiquei impressionado. Aí eu estava querendo fazer uma troca. Aí liga lá, sabe? Na empresa. Fala assim, ó. A gente tem um mapa bom, mas você precisa da receita do parafuso do módulo. Para a gente tirar com mais facilidade aqui, porque... É um negócio que vai acontecendo, mas a gente não está sabendo. Au! É só um pedaço que voa, Júlio. Hum! O que aconteceu aí, Rafael? Mastigou, né? Tem salvação? Olha como toma um murro na boca e gosta e tudo... É isso aí, ó. Nossa, menino. Não, viu como eu estou bonitinho hoje? Eu não quero me sujar. Eu tive a unha. A unha já sujou um pouco, mas eu tinha feito unha. Tudo bonitinho. Ai, que lindo. Né, rapaz? Hum! Meu amigo! Quem não, hein, velho? Quem que é? Oi! É do... Fajiki. Hum! É uma massa. Uma massa fechada, hein? Qual, Marcia, que é essa aqui, Rafael? Essa é a terceira, com miolo. Miolo da terceira, garfo. Coroa e peão. Meu amigo, não sobrou nada, velho. É só com essas varetinhas, que você acessa o mapa? É, que a gente acessa a informação do chip da central, né? Que onde está as informações de injeção, ponto, pressão de turbina. E aí a gente puxa essas informações para um editor, edita e grava de novo. No caso do Jetta 200, ele é assim. Alguns outros modelos são via OBD. Fala aí, pessoal. Terminamos o estágio 2 aqui do Jetta, 2013. O carro possuía um remap de um concorrente, que apelaria 229 cavalos nas rodas e 39 kg de torque. A gente conseguiu chegar no número de 253 de roda, com 44 kg de torque. Tem a comparação ali. O carro ficou show de bola e a gente colocou os palpites em bem. Obrigado. Ué, foi isso que está desse tamanho. Um grande almozão. Gostei! E é isso. E hoje é a última linha aqui. Senta aí, a gente vai tomar uma... Fala. Obrigado de coração. Sábado, vem aqui. Tem, barulho. Vai chorando, tadinho. O vermelho é um barulho. Merda ali. O Rafinha, o meu sonho vai abandonar nós aí, ficou sabendo? É? Que bom. Graças a Deus. Hum, estou de pisante novo. Ela fez isso aí, quando for sair daqui, ele só troca o camiseta e vai para o rolê. Namorado que deu, né, mano? Aí, ó. Tem que vir, né? Não tem de... Caralho, tá boizão, ó. M.I. Ó, você viado. Tá coando, hein? Mano, os mecânicos aqui, viado, é... É, mano. Mas trabalha porque gosta, porque não precisa, não. É. Tá enterando? Gente, é... Queria falar que eu tô saindo da West Zone. Mais uma vez. Mais uma vez. O Guedes vai tomar conta agora. A cara do Simon me olhando. Vamos contar pra ele a notícia. Vamos, conta lá. Então, na verdade, tô falando... Pô, pessoal, porque eu tô me desligando da West Zone. O Guedes que vai assumir agora. É, eu sou o novo videomaker e o Jata foi demitido. Cuidem. Dá seu último tchau. Tá, até o Pia aqui, ó. Obrigado, vou precisar. Valeu, Jay. Falou. Ô, Guantão. Notícias na oficina. O Jata foi desligado e eu tô assumindo a parte de vídeo aí, tá bom? Eu já vou... Vou embora. Aperta o botão... Aperta o botão dele lá que ele reseta. Eu desliguei. Aperta o botão dele lá que ele reseta. Vamos ver a reação de todo mundo. Ô, Udi. O Jata foi mandado embora, ele tá se desligando e eu vou assumir a parte de vídeo. O que você acha? Vou ser só áudio, Benito. Calma que eu vou pegar a reação de um por outro. Rafa! Presta atenção aqui. Assunto sério da oficina agora. O Jata tá saindo mais uma vez da oficina e eu vou assumir a parte de vídeo. De novo? O que você acha? Da hora. Bom? Bom. Mas o Jata saiu de novo. Tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo. Você pode ser bem-vindo? Sempre, na hora. Então tá. Vamos ver a reação dos outros agora. Ô, João. Ô, o Jata tá saindo da oficina de novo. E aí? E eu vou ficar com a função de filmar, tudo bem? Demorou. Você vai? Você acha que vai ser bom? Vai, sempre bom. Então fala bem-vindo pra mim. Bem-vindo pra você. Obrigado, João. Chico. Oi. Jata tá saindo da oficina, cara. Mas de novo? De novo. Você que vai ficar com o mano? Sim. O que você acha? Vai ficar ó. Boa? Vamos pedir uns açaí? Agora. Foi bom enquanto durou? Foi bom, cara. Tchau. É que a câmera é muito pesada pra mim. Esse bracinho aí não aguenta. É, não aguenta. O que é isso aí, Chico? Isso aqui é um quebra-cabeça que eu tô sentando montado. Caralho, isso é mó burro. Isso é uma TBI, caralho. Ah. Isso aqui é o que? V6. Isso aí é selenoide, né? Do carro. É 2020, isso aí, 07 GBL. Pode ler. Puta merda, Viana. Trabalhei que isso aí foi antes. Pra mim isso aqui era uma máquina de vidro, mano. Isso aqui é... Como que é o nome disso aqui, gente? Esqueci o nome agora. Isso aí dá 70 cavalos. Isso aí é difusor. Difusor. Homemade. O que você vai fazer? Dica de hoje, meninas. Dica de hoje, meninas. É como prender um porta-copos no seu carro. Vamos lá. Vem aqui. Primeiro, vamos falar o problema. O que aconteceu? Não, eu vou falar. Onde eu fui lá naquela... Naquela loja lá, né? Não vou falar pra não... Não patrocina e não falo, entendeu? Eu fui naquela loja lá que 24 horas, entendeu? De coisa de carro. Que vende as peças de carro, os podritos. Aí tava escrito assim, porta-copos universal. Do real. De real. Ô, de real, cara. Eu tenho dois carros e vinte. Aí não funcionou. Não é tão universal quanto parece, né? Não é tão universal quanto parece. Pelo menos é universal menos Ford K, né? Só que tem uma coisa na vida que é universal. O que? A gambiarra, viu? E o que você tá levando? Olha aqui, dois em porca-cata. Ué, eu vou morrer. Dica de hoje, então, é como instalar um porta-copos com o enforca-gato? É. Deixa eu ver, eu vou pegar a chave aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Você vê que a gente já tentou fazer um negócio que não deu muito certo. Entendeu? Porque isso aqui é... Calma aí que não tem foco. Agora tem. Isso aqui, ó. Ó, que bosta. Isso aqui era pra ficar aqui, ó. Ó. Entendeu? Isso aqui é de carro dos anos 90 pra baixo. Que funciona só. Agora eu vou fazer, eu vou solucionar o problema de vocês. O seu problema. O meu também. Quase ferramentas necessárias pra fazer essa... Coragem. Em primeiro lugar. Luva que dói o dedo. E um alicate. Vamos por aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Não. Não mexe nas ferramentas do Chico. Meninas, o tutorial fica pra semana que vem. Não, mostra aqui eu. Não mexe nas ferramentas do Chico. Beleza? Todo mundo fica feliz. Todo mundo é amigo. Se não mexer nas ferramentas do Chico. Só alicate, cara? Porra. É no cu isso, né? Não, cara. Não pode falar o nome. Ah, cara. Esqueci. Vou cortar. Uh. Faz dodoro essas coisas. Aí você... Tá porra. Faz acertão. Oh, deu. Você tira essa merda aqui, ó. É difícil, cara. Não sei nem como é isso. Peraí que tem alguém me ligando. Aí essa peça aqui, ó. Você não precisa mais. Entendeu? Põe a mãozinha atrás, assim. Mesmo. Aqui, ó. Pra focar. Focou. Novinho. Aí a mesma, ó. É com uma ferramenta só. É muito... É muito bom. Com uma ferramenta só, você vai resolver esse problema. Na hora que você prender isso aqui, ó. Você vai precisar do... Do arcage pra cortar. Parar, entendeu? Vai ficar topíssimo isso aqui, velho. Não vai não, cara. Hum, vai dar. Eu ia fazer assim. Ah, mano. Vai caber o copo daí, ó. Vai ficar pequeno. Tem como não? Aí eu coloco os dois no meio aqui, ó. Olha, gente, a paralisia dá uma dificultada no trabalho. Tô com muita dificuldade, cara. É facinho, meninas. Coisa simples. É só você conseguir pegar o porra do Tairap aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar o bagulho contrário, mano. Pessoal, coisa simples. Claro. Liguei a câmera só pra finalizar aqui pra vocês. Depois de quanto tempo? Cinco minutinhos. Apertou aqui, ó. Vai ficar uma bosta. Vai nada, filho. E eu já dei uma pesquisada também. Lá naquela loja, a gente também vende esse conjunto todo. Que eu acho que você vai precisar. Depois de um tempo. E eu quero agradecer também as montadoras que fazem um copo pra pôr outro nicho. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Não é maldade minha, ó. Olha que bosta. É pra pôr um copo, não é pra pôr uma garrafa. Tá passando onde aí, japonês? Logo cedo, mano. Nossa, é pra cortar o bagulho agora, tisão. Faca. Ficou torto. Que nem tu. Não, vai dar certo, vai dar certo. Fé em Deus. Aqui, ó. É só cortar aqui, ó. Ô, bagulho. Podia vir pra cá, né, mano? Celo. Perte um. Calma, vai dar certo. Faz o teste. Topinho. Aqui, ó. Primeiro buraco que você passar, isso aí vai cair. Não vai, cara. E é da hora que você liga o ar compensado e já gela. Já gela a bebida. Pô, isso é ótimo. Incrível. Tá descendo o carro, cara. O freio de mão tá precisando arreglar. Ó, dá pra pôr o cinzeiro também. Ó aí, ó. Cinzeiro acho que bem, ó. Você quer fumante? Aqui, ó. Entendi. Imagina o vento batendo a cinza vindo tudo na cara. Trouxe a bola no seu pai, hein? Aqui é com força. E aí? Olha a situação. Júnior, o negócio tá, ó. Vai fazer a elétrica toda? Vamos tentar, né? Uma toda, toda? Do original também? É, não. Não, vamos fazer a parte de injeção e dar uma limpada aqui. Mas vai refazer ou você vai fazer do zero? A parte de injeção vai refazer tudo, né? Aí a gente já eliminou todos os relógios. O que eu contei tinha mais ou menos 44 relógios no painel. O horário de Paris tava na China. Todo mundo. Aí a gente tirou tudo. E aí agora eu vou tirar o scotch da injeção. Limpar tudo aqui pra gente pensar o que vai fazer ainda. Entendi. A princípio é o scotch da injeção e sinalização e iluminação. Mas vamos ver o restante como é que tá, né? Música Música Bom dia, Rafinha. Bom dia. O que tá acontecendo aí? Barulho no freio. No cavela. Me encheram o saco pra gravar o scotch. É, né? É. Você viu o acompanhamento nos comentários lá? Como que era o nome que a gente falou? Tem que ser... Tem subarusca, que é subarusca com motor de fusca. Ou música com motor de subaru. Golbaro. Golbaro. Mas teve um que ficou, acho, melhor. Qual? Subatedeira. Subatedeira. Legal mesmo. Diferente. Diigo. É. Comfortável. É Uber? Bora! Ô caralho, tem freio? É, hein, cara? Tá bom. E aí, rapaz, o pessoal ficou curioso desse carro aqui. É. Conta aí. É um Gol com motor de Subaru, né? Basicamente. Porta aberta. Gol é bem zerado, né? Usa um Futec FT300. O câmbio é o câmbio do Gol mesmo, o VX, né? Quatro marchas. Aí tem a adaptação do volante para a embreagem. Tem um pouco de adaptação, mas o carro, quem olha, pensa que nasceu aqui. Olha, o carro anda lisinho, né? Anda, anda. É que o mecânico é bom também, né? O mecânico é bom, né? É, né? É. Dá lisinho, bem redondinho. Econômico, gasolina. Ebreagem molinha. Tá vendendo, Rafael? É propaganda? Não, porque o pessoal quer saber tudo, né? Freio ventilado. Sonzinho original. Aí, ó. Top. É bem legal. Anda bem. Que, que, que... Esse motor é o EJ22, né? É 2.2, que é isso, hein? É 2.2. Tem EJ18, EJ25. Que é 1.8. Que é 1.8. Que é 1.8. 1.25. 2.5. Exatamente. Caralho. Você já tá manjando de subarro, já. Alavanca engate rápido, né? Ajuda muito isso, Rafael? Muito. Principalmente por causa da ré, né? Esse carro, a ré é do lado da... Da primeira, né? Da segunda. Da segunda? É. É igual o câmbio de Fusca, né? Então, a ré, então, se você chamar rápido, no original pode ser que entre a ré, né? Entendi. Mas anda bem, né? Hum, 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 hum. Gostosinho o carro? É, o carro é bom. Lisinho, né? Eu falei, qualquer dia eu vou comprar um carro e dá pro Nica. É, é. E comprar pra comprar depois de uns 5 meses, viu? O carro é zero demais. Esse carro, ele comprou montado, né? Trouxe pra gente só fazer os pequenos ajustes, né? E hoje foi trocado vela, já foi feito o acerto do carro comigo, né? Engraçado que ele tem barulho de Subaru, né? Gostoso, né, velho? Que legal esse carro. É, é bom dia, né? Tem aquela, bastante trança, né? Mas o carro é bem liso, bem gostoso. Não, o carro parece que é o carro original, cara. É, cara. É o que eu tô falando. Parece que nasceu ali, né? Liso demais, mano. Ó, ajuste técnico. É, o carro foi feito alinhamento, né? Então tem que centralizar o volante. Aí tá faltando só um... Engate rápido aqui, né? Pra ajudar. Passando gente ali, caralho. Fé da puta. Tá passando gente. O que você viu gente ali passando? Eu via só as perninhas por debaixo do caminhão ali. Ai, meu Deus. Tá igual a minha mulher. Minha mulher que vai andar comigo, ela inventa cachorro, inventa lombada, inventa radar. Radar é o principal. Ó, o radar é o radar. Não tem nada. Nada que nem o radar. Mentira. Um Waze, mano. Um Waze. Então na verdade, pessoal, é... Estamos aqui com o Dumb, como todos conhecem. E ele tem... Isso aqui. Não, não tem. Não, ele tem a cadeia de rodas. Tem. Ah, tá. É que eu apertei o botão, se liguei a perna. Aí ele tem... Não tem o movimento, é isso? Quer dizer? Tá. Nossa, que bonita falando. E aqui? Esse aqui é o sonho. Só o seu sonho, né? Sonho de carro. Só que o SI tem câmbio manual. E aí... Como é que a gente faz? Pro menino dirigir, a gente fez aquilo ali, ó. Mostra. Compou uma desgraça. Peraí. Acorde. Acorde aqui, ó. Acordou. E o acorde é a mesma mecânica, né? Um 2.0. Porém, né? Não é o mesmo motor, mas é praticamente o mesmo motor, o mesmo encaixe do câmbio. A gente vai pegar o câmbio automático daquele acorde e trazer pra cá. Então, assim, essa vai ser a adaptação que a gente vai fazer. Então, tem câmbio, tem módulo, tem chicote, tem alavanca, tem pedal, tem infinidade de coisas. A parte de injeção vai usar a original? A injeção também vai usar. Na verdade, ele quer colocar o Rondata, né? Mais pra frente. Só que, mesmo assim... O Rondata ou a FT, né? É. A gente vai ver aí certinho qual que vai combinar mais com essa parte aí. E aí, tem a parte do módulo também do câmbio, né? Que a gente vai ter que trazer pra cá. E aí, fazer tudo isso conversar. Pra quê? Pro nosso amigo fazer tudo. É o sonho. É verdade. Acelerando no atatatá, tratatá dele. Né? Você já fazia isso antes? Eu já tive 1.8, né? Esse aqui vai dar trabalho. Vai tirar um pouco do tesão, né? De dirigir um carro manual. Mas é pela necessidade. Ah, infelizmente eu não tenho o que fazer, né? Então, vamos... A gente vai mostrar aí nos próximos episódios. Todo esse processo, né? Pra vocês. Acho que dessa adaptação, que acho que vai ser um negócio muito diferente que até hoje... Me explica. Quem que tem um SI pra um câmbio automático? Tem um outro aleijado que fez. Nos Estados Unidos. Justo. Mas é burro. Então seremos o primeiro brasileiro. Mas é que ele é paraplégico. Dava pra fazer coisa melhor. Dava pra dirigir manual paraplégico. Tetraplégico que não. Então... Como é que... If you listen to me... Como é que faz? Tem um monte de adaptação. Tem uma que você puxa no lugar que você acelera. Você puxa o... Tipo uma alavanquinha assim pra abrir a embreagem e puxar. Tem um sensor no câmbio. Na hora que você vai colocar a mão no câmbio, ele já aperta a embreagem. Tem um monte. Inclusive tem um paraplégico que dirige aqui. Tá com um Civic SE Stage 5. Só que ele é meio idiota, né? Thiago Dias. Ele que me ajudou, inclusive, nesse carro. Ele tá 200 e pouco. Ele solta a mão do volante. Bate pra engatar a outra marcha. E volta com a mão do volante. Não é a coisa mais segura do mundo, eu acho. Essa parte aí que ele falou da velocidade, não é no Brasil, tá? No México. Não, ele não mora no Brasil. Ah, tá. É no México, né? No México. Guadalajara. Isso. Então, pessoal, vamos participar desse sonho. Eu acho que vai ser um sonho de todos nós, né? A gente... Com o projeto. Com gratidão de tudo que o Dubb faz pela gente. E o projeto em si que é um projeto diferente. Negócio que eu acho que vai inovar bastante coisa. Tem até um pessoal que chegou a procurar o Dubb. Pra fazer, né? Uns outros cadeirantes também com a mesma ideia de comprar um carro manual. Passar pra automático. Até pra mobilidade deles, né? Facilitar. E eu acho que assim, a gente tem que ir em busca do sonho do carro. E aí a gente tem que se adaptar ao carro. Então, a gente vai fazer parte aí desse sonho. Nossa, muito, muito, muito foda, velho. Pô, você tem noção? Eu não quis andar no Civic ainda. Eu já andei com você acelerando. Gravei o trânsito de ontem também. Mas acho que eu andei nele umas três vezes. Que eu não quero. Você quer já? Eu quero o mínimo de memória possível com ele assim. Eu quero eu chegar... Nossa senhora. Aí é bom custo. Bom. Eu quero eu, na hora que o carro estiver pronto, você me ligar, eu sentar no banco do motorista. E aí sim... Sentir a merda que a gente fez. Então tá bom. Muito obrigado, viu, pela explicação dos senhores. Muito obrigado, viu, Dabson, por ceder o espaço do seu canal aqui pra o pessoal vir assistir aqui. Não, eu não vou poder vir aqui pra ficar filmando, vocês estão usando tudo. Não. Então quem quiser acompanhar, é muito mais fácil acompanhar no canal da West. Então não deixa de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, né? Que isso é importante, né? Deixa o likezinho de teto. Qual é a meta de vocês? Tem que ter meta de like. Faz uma meta aí agora. Você que tem que fazer a meta. 500 likes, no mínimo. Não, 500 é pouco. 500 é pouco? Caralho, ele é uma famosa, então. Quanto? O Japé? 1 milzinho, 1 milzinho. 1 mil likes de tetra e eu venho aqui e pinto o cabelo do Saibon. Não, de novo. Aí deixa pra 5 mil likes. Não, você falou... 5 mil likes, vocês ouviram. 5 mil likes, eu deixo o Saibon pintar no cabelo. 5 mil? 5... Não, nossa senhora. 5 mil likes nesse vídeo e o Dab pinto o cabelo. Não, eu vou agora, ele tá fudido, que eu vou falar com todo mundo que eu conheço, tem milhões aí no Insta, tá fudido. É só pra entrar pra dar like agora, só diga. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Um beijo. É nóis. É nóis.